O cachorro sabe se você tem medo. Um dia, se você encontrar um cachorro, vai lá, um Hot Valley. Um louco para te atacar, sabe o que você faz? Olha para cima. Pensa em alguma coisa para mim, eu vou pensar em Deus. Ele não vai te atacar. Tem certeza? Estou falando sério. Se você não mostrar medo, se você pensar em uma coisa positiva, que para mim é Deus, ele não vai te atacar. Você me imagina, seis cachorros juntos, mas não atacaram. Os três meus eu eduquei. Eduque e não machuque. Foram dos meus pais, mas mãezinha, te amo. O vira-lata dela, que é um pastor, por causa de comida, me pegou. Mas estou vivo. E a senhora me salvou. Meu pai, ó, fugiu. A minha mãe foi lá e me salvou. E te enxergou isso mais ou menos. Bom dia. Mas consegue me entrever entre um olho e outro, né? Com certeza. E ainda bem que não temos nenhum cachorro aqui, né? Você não quer? É. Aí a gente vê como é perigoso, às vezes, lidar com cachorro, né? E deviam ver. Não é só o olho, não. Se ele mostrasse aqui o braço, etc. Porque foi arranhão daqui, arranhão de lá. Imagine. E aí E aí E aí Obrigado.